o que aqui sinto muito mas eu não vou ficar brincando tanto não acabou que o bill pegou a hatch na primeira partida e não peguei o meu meu adepte de doctor ficou tipo um pip vírgula quarenta e cinco saca eu falei galera bem-vindo mais um vídeo de bed by daylight dessa vez aqui pra gente fazer o Adept do Doctor. Um killer que, na teoria, eu gosto muito e no estilo eu também gosto muito, mas é um killer... Convenhamos, é um killer bem mediano pra fraco aí. Inclusive, eu vi boatos que ele vai ser bufado, hein? Não sei dizer quais tipos de buff, se alguém souber aí, fala nos comentários pra mim. Mas ouvi boatos aí na comunidade que o Doczinho vai receber um buffzinho aí, hein? Bom, veremos. Pra fazer esse Adept do Doctor, sempre lembrando, recomendo que vocês façam no ranking verdes aí, amarelos. No roxo, pra baixo já é um pouco mais difícil, tá? Mas sempre tentem fazer aí nos ranks mais verdes, tá? Eu tô evitando pipar, porque eu quero me livrar de todos os Adept, então eu tô meio que pipando em cima de Adept só, né? Quando eu tô jogando normal pra farmar Blood Punch, eu deixo a galera sair viva, boto apenas a galera uma vez só no gancho, pra não ficar pipando justamente só pra farmar o BP sem descer de ranking, porque se eu descer, eu não vou conseguir fazer Adept em cima de nego de ranking 4, ranking 3, né? Então, é foda. Se vocês estão tendo dificuldade pra fazer Adept, recomendo que esperem ranking reset, ou se vocês estiverem no ranking 13, ranking 12, 11, 10, 9, você já consegue fazer uns Adeptzinhos ali se você quiser, tá? Bom, então pra gente fazer o Adept, quem não sabe o que é Adept? É conquista, pra você conseguir a platina do jogo, você precisa ter todas as conquistas do jogo, correto? Então, um caminho pra gente chegar lá é fazer os Adeptos dos Killers, né? E pra gente fazer os Adeptos dos Killers, a gente tem que dar Double Piping, usando apenas as três vantagens padrões dele, do Killer em si, tá? Não posso botar qualquer outra perk que não seja dele, beleza? Então as perks do Doctor, as três perks dele são Sobrecarga, chutei um gerador, a próxima vez que alguém encostar nesse gerador pra fazer ele, vai vir uma Skill Check, tá? Tem aqui o Monitoring Abuse, que faz com que o meu ângulo de visão fique maior fora de Chase e o meu Raio de Terror seja reduzido em oito metros, se eu não me engano, né? Ali. E quando eu tô em Chase, o meu ângulo de visão, o meu FOV, ele volta ao padrão. Tem aqui também o Presença Esmagadora, que caso alguém esteja dentro do meu Raio de Terror, o consumo de item, lanterna, kit médico e tudo mais, vai ser aumentado em 90%, tá? Bom, e dos Addons eu levei esse daqui que é o eletrodo mofado, que aumenta o alcance da minha terapia de choque, tá? E tava levando algum outro amarelo que eu não lembro o que que era, pessoal, acho que era pra criar os clones lá do Doctor e tudo mais. E de Addons eu levei alguma coisa de Blood Point amarelinha mesmo, beleza? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se possível comentário, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Falou, falou e eu, fui, tamo junto. Mapa bom, se eu tivesse de Ruin. Normalmente no pântano do Remanso, Ruin nasce num dos spots bacanas até. Tá, das duas, umas. Ou nasceram na ponte, é. Nasceram aqui no barcão. Nossa, tem um gerador aqui, velho. que é? Dá pra irritar ela? Eu vi ela vindo pra cá Nossa, mano, que cagada Ela continuou correndo Eu diria que ela ia ficar lá em cima Nossa, ladroupou É, isso que dá você não olhar pra trás, pessoal Sempre corram Não 100% olhando pra trás Porque você vai dar de cara com algo Mas olhem pra trás de vez em quando Pra ver se o killer ainda tá naquele ângulo Saca? Ok Bom, um gancho, um gem Já era esperado isso Sem ruim Vou dar um choquezinho nela Vou bater e evitar que ela dropa essa pallet antes Vou dar um overcharge aqui Show Show Não, eu vou te fazer Fazer o lado inverso, não quero nem saber Quase Ela deveria ter dado O Dead Hard Pro lado da Palette Tá, vamos acertar esse choquezinho, obrigado Dropa Nossa, o cara gastou a cheque Esse Frappes é bem iniciante Já dá pra ver Deixa ela Vamos no Frappes Bom que eles estão perdendo tempo Tentando fazer um Flashlight Save Eu vou em ti, a minha intenção não é tunelar A minha intenção não é tunelar Até porque a partida Tecnicamente tá até que tranquilo Não precisou É, não tá tão tranquilo agora Mano, tu de novo? Eu não tinha Eu não tinha te botado no gancho agora há pouco Mano, ela conseguiu pular ainda, velho Se eu tivesse um Save the Best Oito stacks aqui Ela não tinha pulado Nossa Senhora, velho Ainda bem que tem dois caras bem Bem batata ainda Eu sei que eles vão querer fazer Body Block ali Eu não vou ser idiota de querer botar aquela Hulk Não, né, filha Não nasci ontem A Maggie lá é a que joga mais legalzinha É a pra player ali Esse cara aqui eu acho que ele morre já, né A terceira dele Dá um segundo ainda Deixa eu voltar nela ali Rapidex Que eu sei que alguém vai querer salvar Yep Cadê? Aqui Quer pular a janelinha? Não, é isso que eu queria Ah, sei lá Dead Hard É, eu acho que tu não tem A minha intenção era esconder a Headlight e chegar batendo No fim E acabou que não deu muito certo Mais um Gen Fala que os caras tão rushando muito Gen, velho Eu tenho que matar um agora Não vou nela Não vou nela Ai, meu Deus Como é que eu não peguei esses long hits, cara Da onde? Ótimo Será que eu chego aqui? Menos um Nossa, ela ainda tem É, filha É, filha Tu joga bem De todos eles Tu é o que mais joga bem Tu tens a mais noção de jogo Mas pena que eu também Tenho uma noçãozinha Agora tu precisa morrer Agora tu precisa morrer Vou fazer ela voltar Porque lá embaixo ainda tem Nossa, cara O que ela tá fazendo Velho Que mentira Que não pega esses hits, cara Ela consegue Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Eu querer bater seco aqui Tá, esse gerador aqui Daqui eu tô ligado Que morre já Toma Ok Ela não vai ficar na palet Isso é muito bom Será que eu chego nela? Show Bora, bora, bora Que a gente não tem tempo Pra perder Rilara é um cara lá A tia morre, né Eu não tenho que te botar No último gancho Show Overcharge Oh, meu Deus Como eu jogo muito Eu corro pro infinito Se bem que agora Ela não correu Correu no inverso Mas ela ainda chega Na janela Mede um volt Janela Já sei Dei, tô jogada Filha, né Mais um Volte Ela não voltou Essa casa é muito forte Cara Muito forte Eu acho que duas vezes Tu não consegue Mas tem uma palet Ali ainda Pra ti Sobe Sobe Droga Show Maravilha Maravilha Fica no chão Bem, vamos Levanta tua amiga Eu sei que tu tens um DH ainda Mas não serviu de nada Vamos lá Vamos lá Tá ligado Tá ligado Tem que morrer na terceira GG Parece sinceramente que tenha pego Deixa eu ver até se tá gravando certinho Tá, tá gravando Assassino impiedoso Conquista alcançada Médico adepto Oh, nice 8000 8000 8000 38k Partida perfeita De dock Coisa rara Coisa rara Transcrição e Legendas por Quintena Coelho